Vou mostrar qual é meu verdadeiro poder de luta. Au! Vou dar um reseta nele, sinceramente. Eita! Aí é o Robas também, né? Posso bater nele só agora, mas se eu resetar, tem a ventilada ali nela. Olha a ventilada. Melhor. Não faz a pena bater nele, não, sinceramente. Pareceu. Como ele tá de violent, eu tenho alguma chance. Mentira! É o bobo. Só errou o meu p*** do Death Brick, né, velho? Troca? Não. Coisa boa, hein, chat? Trem bom é uma coisa boa. Tau, tchuuu. Death Brick, eu tenho alguma chance? Será? Não. Hum... Mas eu melhori que é. Fazer? Ah, não era essa skill, não era outra. Mas eu não vou fazer diferença, velho. Não. Você perde. Eu melhori que é só mesmo, sinceramente. Vou guardar, porque ela vai dar a terceira. Eu vejo o cara procando. O ódio, ele é instantâneo. Ai, duro. Mas é só um proc, irmão. Não é mais um proc depois de nove anos. É o milionésimo, quadragésimo, sectogésimo, ou nanagésimo, oitavo. Você tá entendendo? E no milionésimo já tava de boa. No mil já tava de boa. No milhão, então, já extrapolou muito. Você tá entendendo o problema do jogo, daí dá? Não tem mais essa do cara procar uma vez. Qualquer proc do cara já tô puto, irmão. Não tem essa. É mesmo, é? Tô. Brr. Desapareça. I'll raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. Easy. Pensando se vale a pena dar a terceira dela ou dar a segunda, porque eu vou dar a terceira do Draco, tá ligado? Só que eu garantir o que o ataque é bom, né? Porque ela não vai ter a garantia. Agora eu quero ver quanto que o Tau bate no seco. Ou não. Ela já puxou, eu posso dar o Death Break em área aqui, velho. Vou mostrar qual é meu verdadeiro poder de luta. Pau! E morreu. 52, tá valendo? Fala, galera. Beleza? Eu tô passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que a gente voltou com o service de Freehune, tá? Coach e Freehune. Pra quem tiver interesse, vocês podem chamar a gente na página do Insta, do Facebook ou mesmo lá na... Tá? Durante a live pode chegar pra gente trocar uma ideia. Normalmente eu tô online na mapa do dia, né? Então tá tudo bem. Caso vocês tenham interesse, os valores também vão estar na tabelinha aqui ao lado. E, mais uma vez, se precisarem, só chamar. Tá bom? Valeu. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri